A primavera dois mil e dezenove teve início às quatro e cinquenta desta madrugada e vai até o dia vinte e dois de dezembro. É a estação que antecede o verão e sucede o inverno. No hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, esta estação é caracterizada pelo desabrochar das flores, chuvas e pelo aquecimento da temperatura. Apreciada por boa parte das pessoas, porque a natureza fica mais colorida com flores de variados tipos. Por conta disso, é um período conhecido também como estação das flores. Sobre o assunto, as informações com o nosso colaborador, meteorologista Rui Brandos Reis. Estamos esperando aí uma primavera bastante atípica, vamos ter chuvas irregulares durante a primavera, o mês de outubro, novembro e dezembro, vai ser marcado por poucas chuvas no sul de Minas Gerais e as temperaturas vão permanecer ainda elevadas, entre quatro e cinco graus acima da média. Também em favor da primavera e do meio ambiente, no último sábado comemorado Dia da Árvore, houve em Ouro Fino trabalhos pelo Dia Mundial da Limpeza, entre eles plantio de mudas com os voluntários da Aprimof, como explica o presidente da associação, Aritmedes Roberto de Almeida, o Arir. Foi um evento juntamente com o Dia Mundial da Limpeza e ficou a cargo da Primof fazer um plantio. E vocês fizeram aonde? Nós estamos começando um projeto ali na escola normal, ali vai se tornar um horto florestal. Nós fomos convidados pelo diretor e nós começamos a simbolicamente, até porque o plantio nesse tempo tá muito seco, vai dar muito trabalho pra ficar molhando. Pra poder também fazer lá o plantio de novo onde vocês cercaram, que tem a nascente? É, Luciano, inclusive esta semana, parece que pra quinta-feira, tá previsto pra um bom volume de água e a gente espera que chovendo a gente vai começar um plantio muito forte naquela área que foi devastada pelo incêndio lá no Alírio Cara, a gente vai, se Deus quiser, fazer um mutirão lá e reflorestar aquilo lá.